Falei tantas vezes com você Mas você não quis me escutar Fui teu abrigo, teu refúgio Quando precisou desabafar Não acreditou em mim Nem no que eu tinha pra te oferecer Olhe pra mim, já levei toda a dor Não me esqueci do que te prometi Será que depois de abrir o mar Tu ainda irás murmurar Te livrei das mãos de faraó Sou teu Deus e sou fiel Nunca vi o justo mendigar o pão Nem sua descendência perecer Hoje seguro em tuas mãos Pra te fazer vencer Falei tantas vezes com você Mas você não quis me escutar Fui teu abrigo, teu refúgio Quando precisou desabafar Não acreditou em mim Nem no que eu tinha pra te oferecer Olhe pra mim, já levei toda a dor Não me esqueci Não me esqueci Do que te prometi Será que depois de abrir o mar Tu ainda irás murmurar Te livrei das mãos de faraó Sou teu Deus e sou fiel Nunca vi o justo mendigar o pão Nem sua descendência perecer Hoje seguro em tuas mãos Pra te fazer vencer Posso esperar Que o amor de Deus não vai falhar Ele não muda Ele é fiel pra cumprir O que me prometeu Ele não muda Ele não muda Ele é fiel pra cumprir O que me prometeu Será que depois de abrir o mar Tu ainda irás murmurar Te livrei das mãos de faraó Sou teu Deus e sou fiel Sou teu Deus e sou fiel Ao que me prometeu Eu sou fiel Eu sou fiel Eu sou fiel Legenda Adriana Zanotto